Foi mais ou menos aos 15 anos que eu realmente vi que a natação ia ser uma carreira profissional para mim. Qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de sonho requer um tempo de preparação. Então o meu foi realmente assim e ele não está no fim. Eu acho que vai ser um campeonato bastante diferenciado, a gente vai com uma equipe muito grande, vai estar sendo o meu primeiro Mundial Militar, então vai ser uma coisa diferente para mim. Eu vou estar lá com todas as minhas esforças para realmente fazer o meu melhor. E com certeza o Brasil vai estar saindo com um fardo de medalhas bastante bacana. E assim, eu estou muito feliz em estar honrando essa farda. Então assim, vai ser um campeonato muito legal, divertido, que eu acho que qualquer tipo de esporte a gente tem que levar a diversão primeiramente. Lógico, e assim, vai ser uma equipe muito formada com bastantes atletas de alto rendimento, né? E que o Brasil vai estar assim fazendo uma boa competição. E assim, vai ser um campeonato muito legal, né? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL